É, mulher, eu te falei pra você, você não quis voltar Fé que você podia me deixar por aqui Oi, pode ir Que não mais você vai voltar pra dar pra mim E como eu falei pra você, tudo aconteceu A saudade junto com o tesão cresceu Você brotou, nós dois fudeu Tu quer de novo e o culpado sou eu Vem fazer desse jeitinho que tu adora Aí eu que faço você gozar na piroca E agora você tá querendo voltar Minha mente agora não pensa em relacionar Mas se quiser me dar a chata de novo Bater bem forte com a você tá no meu ovo Pode pular, não vou negar Mas vem ciente que vai ser só pra me dar Mas se tu quiser me dar a chata de novo Bater bem forte com a você tá no meu ovo Pode pular, não vou negar Mas vem ciente que vai ser só pra me dar Esse é o ventinho do MT Surfando na cara da concorrência Bater bem forte com a você tá no meu ovo Pode pular, não vou negar Mas vem ciente que vai ser só pra me dar a chata de novo